Muito bem, então aqui com o bloco de encerramento do Aracatu B.S.A. com a Maíra e com o Rodrigo. Vamos desvendar essa empreendedora que está dentro da Maíra, dentro do negócio Maíra Design. Já está mais do que comprovado que é uma grande empreendedora. Só de ter retomado o negócio com toda essa turbulência que foi, né, Rodrigo? Sim. E Maíra, eu queria começar com o seguinte, desvendando uma questão talvez um pouco comum no cenário dos negócios. Você trabalha com design, quer dizer, design a gente remete logo à questão de beleza, né, as coisas bonitas, transformar ambientes em lugares bonitos. E por isso também você tem que estar sempre bem apresentada e tal. Mas como é que funciona isso lá atrás, na hora de negociar, na hora de gerir o negócio? Como é que vem os fornecedores disso daí? De repente uma pessoa mais singela e tal, eles pegam leve, pegam pesado. Como é que é isso? Você como gestora de negócios aí, não lá na frente da loja, né, vendendo para o... Novamente, sim. A gente sabe que isso ajuda. A gente ajuda, é. E lá atrás, atrapalha? Como design realmente ajuda muito, né? Sim, claro. Tem conveniência. Agora, lá atrás, o pessoal assusta, na verdade, né? Chega lá... Ouve a mulher negociando. Não só mulher, né? Não só mulher. Por ser nova, mais nova. Porque eu tenho representantes, tenho os fornecedores em gerais, né? São, assim, um pouco mais... Mais velhos. Velhos do que eu. Então o pessoal chega até a mim e dá um assustado. Fala, nossa, poderia ser minha filha. Já está aí atrás de uma mesa, negociando e comprando e resolvendo os assuntos. Mas eu lido numa boa, consigo resolver tudo e eu acho que é o contrário. Eu consigo contornar da melhor maneira e pego esse lado que eu tenho de ser nova, com vontade, com vontade de vencer. E isso me ajuda até, na verdade. Você coloca isso na mesa, na verdade. Eu coloco isso em prática, né? E eles também me ajudam. Você poderia ser minha filha, então eu quero ver você crescendo. É isso daí. Ah, legal. Tem que aproveitar a energia. É, por favor, com certeza. E me diga uma coisa. Eu gosto de fazer essa pergunta, viu, Caíto? Com relação a cliente. Cliente se escolhe. Ainda mais no seu segmento, que tem muita coisa subjetiva. Eu imagino assim, você disse que você vai na casa da pessoa, faz toda a decoração e a pessoa olha, não gosto. Aí você faz de novo, a pessoa olha, não gosto. A pessoa olha, não gosto. Sei lá. Cliente se escolhe ou o cliente não se escolhe e fica lá mil vezes indo trocar a decoração da pessoa? Não, não. Nunca aconteceu esse tipo assim. Já aconteceu de eu montar, a pessoa não concordar com aquele ambiente, querer mudar por outro móvel. Mas eu levo até a loja e a gente ali mesmo já define, porque ali já tem mil opções para a pessoa escolher. Então, não tem segredo esse problema. E, Maíra, você falou que trabalha junto com o teu irmão, Felício. Sim. Como é que funciona a gestão do negócio e a gestão do negócio em família? Seu pai ainda participa do negócio ou não? Não. Não mais? É você e seu irmão agora? E meu irmão. Ele é contador, formado em contabilidade. O Felício fica por trás, na verdade. Só administrando, me ajudando, me auxiliando. A Maíra fica na frente da loja. Você se concentra mais na venda mesmo, no comercial. A gestão em si, a parte financeira, de marketing. Toda Felício. Aí eu... Tudo com Felício. Toda com Felício. Antes de ir para o lado pessoal, eu tenho uma dúvida. Já aconteceu de você sentir necessidade? Você não produz os móveis, você compra os móveis e decora a partir daquilo que já vem produzido. Sim. Já ouve, você já sentiu a necessidade de ter que produzir alguma coisa? Poxa, não tem nada dentro do meu portfólio de coisas a vender que eu gostaria de colocar naquele canto de uma casa. Não. Sempre já existia o produto? Porque hoje eu trabalho com todas as empresas do Brasil de móveis. Então, não tem como essas fábricas não fabricar um móvel certo para aquele ambiente. Sim. Eu não posso ter hoje, de repente, dentro da minha loja, mas eu busco na indústria para aquele cliente. Entendi. Entendi. Seu negócio é muito mais juntar o que tem com o que precisa do que, de fato, assim, pegar, desenhar, rabiscar, criar um móvel e falar, ó, você não produz isso aqui para mim? Esse é o foco. Isso. É, eu busco, assim, por exemplo, um cliente está querendo uma peça com tal medida. Então, eu corro às indústrias e aos catálogos que eu tenho e busco aquele móvel para a medida certa para aquele ambiente. Eu acho que deve ser muito mais difícil de trabalhar você pegando o que há no mercado e atendendo, satisfazendo o mercado do que se você tivesse uma fábrica. Por outro lado, isso é que faz o grande diferencial, né, que é essa inteligência. E aí vem a pergunta, como é que você faz para se manter atualizada? Ler revistas? Sim, tudo o que acontece aqui em Aracatuma, né, e no Brasil, sobre imóveis, até Estados Unidos, hoje você encontra aí também na minha loja várias decorações dos Estados Unidos, de Londres, vários lugares. Então, hoje eu busco estar bem atualizado mesmo nesse setor. Você investe tempo. E aí, quer dizer, vou aproveitar aqui a pergunta, porque assim, o front office do teu negócio é você lá. Você fala, puxa, fico lá de manhã no Rodofico, à tarde na Avenida Brasília. E aí, como é que você gerencia o tempo para estar também nessas feiras, nessas semanas de design que tem no Brasil afora? É, uma vez por mês, pelo menos. Uma vez por mês, você dedica a isso? Eu dedico a isso. Eu dedico a estar buscando informações e trazendo até para os meus colaboradores na loja. Você se reserva uma parte da tua agenda mesmo para isso. Para isso. Uma parte do meu trabalho é... E eu acho que isso traz um valor agregado. E para quem vem de inteligência, que é o caso, na Avenida, né, chega até a ser um, sem a maldade, né, da coisa assim, chega até a ser uma coisa de marketing, né. Assim, um apelo de marketing, ela está se especializando, ela não está aqui hoje para te atender, porque ela está fora, trazendo novidades para você, né. Então, eu acho que isso conta, porque se fosse simplesmente vender um produto, por exemplo, faltou. Mas não, ela está se especializando, ela está fora para buscar coisas novas para o mercado. Isso, hoje eu não busco só vender. Vender hoje, eu acho que qualquer um pode vender uma mercadoria. Não é isso o que eu quero. Eu quero fazer todo um trabalho, né, todo. Um antes, um durante, um depois, com o cliente, sentar, ver se foi aquilo mesmo que eu fiz, que foi aquilo que ele queria. Então, eu busco isso daí. É o que te realiza. É o que me realiza e me faz ser feliz e ser o sucesso que hoje é uma ira designer, né. Eu acho que a gente até já sabe a resposta para a próxima pergunta, mas eu vou fazê-la mesmo assim. Vai que tem um... Que a gente se... Né, tem uma surpresa. Em sua trajetória empreendedora, qual foi o momento mais crítico? Foi o começo mesmo? Foi o começo. Foi o começo porque... Daquela situação. É, eu comecei do zero e sem o meu pai, assim... Do zero, sem o seu pai e vindo de... Não sem o meu pai, né, mas sem aquele ânimo do meu pai, porque ele estava todo desanimado, né. Mas como eu vi que ele também trabalhou muito por tudo, eu criei essa força, eu falei eu vou devolver tudo o que ele fez, né. Retribuir da melhor maneira possível. E na outra ponta, qual o momento de maior satisfação nessa trajetória da Maíra Design? A maior satisfação é todo dia. Todo dia que, assim, eu entro na casa de um cliente para decorar, é uma satisfação imensa, assim, porque eu vejo a alegria, o jeito que o pessoal me trata dentro da casa e deixando o ambiente de acordo com o que ele quer. Isso é a minha maior satisfação. Tem uma conquista em particular que você gosta de celebrar? Conquista? É, alguma coisa que, puxa vida, agora sim conseguimos. Um serviço, teve tal caso que... Essa é a minha loja nova. Maíra Design Prime. Entendi. Isso aí já era um sonho, né, e trazer uma loja para a Avenida Brasília. Então, esse foi o meu maior sonho, assim, realizado. Legal, bacana. E, bom, você parece estar ligada 100% do tempo aí no design, né. Acho que você vai para o shopping e você já fica olhando, né. Já fica olhando tudo, as decorações, tudo. Vai falar para a gente, o que você gosta de fazer nas horas vagas? Nas horas vagas? Ir para a rancho? Eu tenho um rancho. Não tenho, mas eu... A maioria, né? A maioria, né? Não é só algum palpite, alguma coisa, né? Você está lendo alguma coisa agora? Algum livro em especial? Olha, eu estou sempre na parte de design de interiores. Isso não sai da minha mente, não sai da minha cabeça, né. Então, todas as revistas que saem, eu já pego a primeira que está ali. E fica na cabeceira da cama. E já fica ali do lado da minha caminha. Certo. Bom, então, a gente imagina como que é o dia a dia do empreendedor numa questão de design, né. De uma questão de imóveis e tal. Que horas você acorda diariamente? Umas sete e meia da manhã, né. Já vai para a loja. Já vou direto para a Rua do Fico. E a que horas vai dormir? Umas dez horas da noite. Cuida da saúde? Cuida da saúde. A Maíra vai para a loja, cuida dos clientes. É vaidosa, só vai ter para fazer maquiagem, essas coisas tudo. Vai para casa, cuida do marido. Uma coisa engraçada, né. A gente, não sendo sexista, mas a mulher sexista, sendo contra os homens, né. Porque a gente é muito fácil. A gente põe a roupa de manhã, vai trabalhar, volta, volta. Dá uma penteia no cabelo, quando penteia. Quando penteia, né. Tem uns preguiçosos que rapam a cabeça para não ter nem que pentear o cabelo. Mas a mulher, não. Ela ainda arruma tempo para o marido, para a própria, né, para se cuidar. Parência. Eu realmente dou os parabéns, porque eu não sei como conseguem tempo para isso. Eu vejo até a Adriana no escritório, tem tempo para filho. A gente tem que aprender, né, cara. Será que é clonado isso? Não. Será que são duas, a gente não sabe? Quando a gente faz com o que a gente gosta, a gente ama, a gente acha até para tudo, né. Se divide, gente, se divide. Maíra, valeu a pena ter recomeçado o negócio, depois do incêndio? Muito, muito. Hoje eu agradeço a todos que me ajudaram, a todos os meus clientes, a todos que virão a vir ser meus clientes. Então, venham conhecer a Maíra. Vocês não vão se arrepender. O que precisar de mim, para a parte de decoração, eu estou disponível. E aí, para a gente encerrar esse último bloco, eu gostaria que você, olhando para aquela câmera aí na sua frente, falando para o público, para os empreendedores que estão pensando em começar, deixasse uma dica, né. O que é ser empreendedor? Sim. Ó, nunca desanime. Por mais que falam que existe crise, existe problemas, vai ter sempre. A vida é feita de problemas, de crises. Mas, com garra, com força e com muito amor naquilo que você faz, você será um grande sucesso. Você acha que o bom humor faz parte dos temperos do sucesso? Está sempre bem humorado? Totalmente. Hoje, por mais problema que eu passe, por tudo que eu passo na minha vida, nunca levo isso para minhas lojas. O problema foi feito para resolver ali, naquele momento. Resolveu, bora para frente que vem coisas boas para a gente. Parabéns, Maíra. Foi um prazer imenso tê-la aqui conosco. Que essa entrevista motive novas empreendedoras, que a gente percebe que esses cromossomos, o nosso Y não é que atrapalha o negócio. Está faltando mesmo a perninha no Y. Está faltando a perninha no Y. Foi um prazer tê-la aqui conosco. E a gente gostaria de convidá-los a nos criticar, mandar sugestões pelo e-mail aracatubasa.com.br E esperamos que tenham gostado tanto quanto a gente dessa entrevista. Nos vemos na próxima semana. Foi um grande prazer. A palavra está contigo, Caíto. Está jóia. Maíra, muito obrigado. Rodrigo, também entrevista 10. Fiquem ligados. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto